Nós damos essa notícia a partir de um pedido do Sérgio Correia de desencargo de uma das suas funções, na medida que ele vinha acumulando tanto o comando, a coordenação da Comissão Nacional de Arbitragem, como a estruturação, o desenvolvimento e a implementação do programa Hábito de Vídeo. Duas funções estratégicas para o desenvolvimento e para o comando da arbitragem. Ele pediu para se desligar, se retirar, se licenciar dessa função da coordenação nacional e o presidente Marco Polo imediatamente atendeu o seu pedido, o seu apelo, indicou o Marcos Marinho, que tem uma enorme experiência de arbitragem no futebol paulista e que nesse momento está sendo convocado para dirigir nacionalmente essa importante função.